Oi gente, tudo bem? Hoje é terça-feira, já são 17 horas, né amor? 16h46, 16h46, a gente já tá aqui no camarim, tá? Hoje que dia do mês? 3. Dia 3 de outubro. O William comendo. É, gente, o programa que a gente vai gravar é o programa... a gente não, né? Eu, né? Mas olha quem tá junto aqui, ó. Não me largue esse homem, gente! Só que eu já me troquei, só que... Eu vim pela comida. Eu vim porque tem docinho. É, eu vim porque tem comida. Comida e bebida, né? A gente tá aqui no camarim. Devia o nome de quem tá na porta? Camarim 8, Sheila Bela Pé. Pode, Chique, meu bem, me sentir. Pra alguns pode não ser nada, mas pra mim, gente, eu tava ansiado até agora, ó. Tudo engraxado, continua com as mãos meio encardidas, meio coisa, mas essa é a realidade, entendeu? Aí, agora, tô esperando eles virem aqui me buscar pra gente fazer o cabelo, né? Não sei se tem jeito desse cabelo, vai aqui e jogar uma maquiagem nessa cara, né? Tá bom, galera? Eu vou reportando pra vocês, então, aí. Nossa, eu tô muito feliz, ó. Muito, muito, muito legal, gente. Ai, é tão diferente, né? A gente sair da rotina nossa, né? Fazer algo diferente, assim, ser lembrado pra algo diferente. Nossa, o programa vai falar sobre caminhões, conversa com o Bial, e o programa que tá na Rede Globo todos os dias, que ficou no horário que era o Jô Soares, conversa com o Bial. Vai participar eu, a Roberta Miranda, a cantora, não é a Sula, a Roberta, um cineasta que fez um filme de caminhão, e o caminhoneiro que participou. E eu mesma que vos falo, Sheila Bela Verde. Um beijo, meus amores. Tô aqui com o Bial. Esperando, né? A gente já assinou os termos, os termos tudinho ali, né? Já vendi. Direito de imagem, o Ilha já me vendeu aqui, entendeu? E aí vai cair na minha conta. É isso aí, gente, muito feliz, ó. Beijo, 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 meus amores. Tchau, gente.